O Fiatito O Fiatito Fui pro México, ensina las muchachas Acha-cha e na dança o som dos quebradas México, México, México México, go, 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 go México, México, México México, go, 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 go Pra arriba, pra baixo Pra arriba, pra baixo Todas as novinhas vai bailando muchacho Pra arriba, pra baixo Pra arriba, pra baixo Todas as novinhas vai bailando muchacho México, México Bom, bom México Vamo pro México Vamo pro México Fui pro México, ensina las muchachas Acha-cha e na dança o som dos quebradas México, México, México México, bom, 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 bom México, México, México México, bom, bom México, bom, bom, bom Pra arriba, pra baixo Pra arriba, pra baixo Todas as novinhas vai bailando muchacho Pra arriba, pra baixo Pra arriba, pra baixo Todas as novinhas vai bailando muchacho México México, México, bom, bom México, bom, bom México, México, México México, bom, bom México, bom, bom, bom Bom pro México Penas lastica, mexe a chachá Nós tá tipo como Tipo Vavazitos Tipo Vavazitos Tipo Vavazitos E aí, fiotito Tipo Vavazitos